Bom, agora é roupas. Eu estive observando por mais de meia hora essa figura. E eu percebi que ela tem tanto detalhe quanto uma... Como é o mesmo nome daquelas personagens cheias de bordados e tudo o que mais. Lembrei... Góticas, acho que é. Isso. Então, ela tem tantos detalhes quanto uma gótica. E vai ser um pouquinho complicado a gente fazer isso tudo. Mas, vamos fazer. Vou começar pela perna aqui. Como é que eu vou fazer a perna. Bom, a partir de agora eu vou começar a quebrar esse modelo em tudo quanto é parte aqui. Então você não se sinta chateado por ter feito várias partes. E elas serem deletadas em algum lugar. O que eu vou fazer? Essa parte aqui todinha. Mais... Eu vou fazer um corte aqui. Pá. Zero. Essa parte aqui todinha. Vai ser parte do... Da perna. Certo? Então eu vou apertar P e separar. Pronto. Separei. Então, agora eu vou pegar essa parte aqui. Vou crescer ela. Ok? Essa parte aqui. Vou jogar ela lá pra dentro. Vou botar pra me mexer aqui. Pá. 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 Vamos ver se eu consigo perceber. Consigo. A perna não existe. Cadê a perna? Você me perdi. Aí eu falo. Bom, tá aqui. Mais a fundo lá dentro. E eu compro mais espaço. Aí você fala. Ah, beleza. A perna tá ali. Mas eu não estou vendo muito bem. A perna tá ali, mais ou menos. Ok? Pronto. É complicado preencher isso aqui tudo. Talvez também a gente tenha que... diminuir aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Agora eu quero ver alguém reclamar que não está vendo a perna. Não há nenhum ângulo de visão que eu não veja parte da perna. É isso aí. Então, como é que eu vou fazer outra coisa aqui? Como é que eu vou fazer o calçado? Bom, inicialmente, vou pegar aqui, vou fazer um corte para aumentar a possibilidade, o grau de giro, certo? Veja bem. E aqui, eu vou selecionar ajunto. Vou dar um snap de cursor. Shift S e cursor to selected. Ele vai ficar lá no meio do objeto. Beleza. Aí eu vou apertar o wireframe. Vou apertar B para fazer a seleção em massa. Passo a seleção em massa aqui. E vou clicar para rotacionar em relação ao 3D cursor, não ao mediano desse ponto. Aqui. Pronto. O que mais? Eu vou também fazer com que isso aqui... Estas duas partes, vou dar um snap de cursor. Shift S e cursor to selected. E vou cortar aqui mais uma vez para aumentar o grau de visibilidade. Vou pegar aqui. Certo? E vou rotacionar em relação ao 3D cursor também. Não. Aqui não foi legal. Então, mais para trás. Vou pegar esses dois vértices ali, ó. Centrados. Vou pegar ele. Cursou o snap para lá. Vou rotacionar aqui. Para ficar reto. Beleza. Aqui, ó. Já fiz metade do calçado. O que eu vou fazer mais? Como aqui já comecei, eu vou continuar cortando fora muita coisa. Deixa eu ver. Não, não está bom. Vou voltar aqui a rotação do pé. É isso. Isso. É essa rotação aqui. Shift S. Selecionar o pé Rotacionar Dessa vez eu vou rotacionar Espera, eu não fiz o corte aqui Pronto, agora sim Agora eu vou conseguir rotacionar o pé melhor B, para selecionar em massa Vou ativar aqui o Proportional Connected Mais um pouquinho, muito mais um pouquinho O pé dela está realmente em uma posição muito ruim Não sei como essas mulheres aguentam ficar em saltos altos Aqui E eu acho que está melhor Agora eu vou pegar aqui só o ponto Ao invés de fazer o corte lá, vou fazer o corte aqui E vou pegar aqui mesmo Esses dois Shift S, consulta selected Beleza E Wireframe B, para selecionar em massa B de novo, para selecionar em massa Desseleciono 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 esses dois vértices aqui Que fazem parte da Composição Com o Connected Apertado Eu vou Girar isso aqui para ficar reto Feito isso Eu vou eliminar grande parte desse sapato aqui Com Pegar essas fáceis aqui E Elas já não vão mais nem existir Isso aqui também não E Triangulozinhos aqui bonitinhos Agora vamos priorizar Fazer o salto alto descer até Lá embaixo Então Up Wireframe Tira o Proportional E Coloca aqui Pega esses espaços Ativa o Proportional Lindo 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 Espera aí Ah Tira do 3d cursor e coloca no mediano ponte de novo Senão você vai se confundir Constante dessa vez Vou pegar toda essa parte Pá Pronto Agora está completamente reto Fazer isso aqui ficar reto mesmo De verdade Aqui ó Escala Escala em Z Zero Escala em Z Zero Escala em Z Vou pegar essas faças e vou deixar elas realmente zeradas Escala em Z Zero Pronto Então realmente no mesmo nível Vou pegar aqui e conectar Vou cortar aqui no meio uma vez Feito Cada uma dessas faças também É uma faça em especial Vou cortar aqui no meio ó Com um loop cut Corta Meio Pronto Agora com Dois Merge 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 ArtCenter W Merge ArtCenter Pronto Temos Uma Uma Calçada Mas vai ficar mais ou menos isso Aqui 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 E aqui 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 E vou dar smooth para ele arrecar, opa, vou dar vários smooths para ele ficar cada vez menor, mais bonitinho assim, muitos smooths, beleza, aí só que eu estraguei um pouquinho o prototipo, eu tenho que recolocar esses falsos no seu devido eixo Z, este eixo Z, feito, então está aqui nossa bota customizada Power, só falta uma coisa, deixar isso aqui em equilíbrio porque realmente está desequilibradíssimo, igual nós está para cá, o equilíbrio dela, dessa parte pequenininha aqui, vou virar para cá, aqui, 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 vou virar para cá, aí eu pego, smooth, 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 pronto, desestaurei mais ou menos o equilíbrio, vou colocar aqui 100%, beleza, agora eu vou fazer o que? Saia, saia, outra coisa legal de se fazer, horrível de se trazer no modelo, brincadeira, então eu vou pegar essa seleção aqui, vou apertar Separation, e a gente vai fazer a saia a partir daqui, aí você fala, pô, mas precisava separar? Sim, que agora a gente vai mexer com física, física é uma coisa que você deve evitar colidir duas faças que compõem o mesmo modelo, certo? Então eu vou pegar aqui, isso vai ser metade do cinto e isso aqui vai ser a outra metade do cinto. Por que que eu preciso de duas metades do cinto? Para, primeiro, antes de fazer essa metade do cinto, eu vou, finalmente, derrubar tudo, derrubar tudo, que ele gerou alguns BetEx Groups aqui, e eu não posso permitir que esses BetEx Groups existam, porque eles realmente não existem. Hum, tá, continuando, eu vou aplicar o MyRow dele, apliquei, pronto. Bom, por que? Agora vai ficar mais fácil apertar Extrater, certo? Aqui, ó. Ficou muito mais fácil. Apertei Extrater e Desi um pouco. Extrater em Z, Desi, Cresce, Pronto. Ok, ó, esmulti, esmulti, esmulti. Beleza. E essas faças eu vou dividir em dois. Por que? Você pode perguntar. Bom, porque, na verdade, realmente não há um porquê. É melhor você fazer o seguinte, você vai apertar. É um Extrater diferente. Only Edge and Move. Será que tá solto? Não, não tá solto. Extrater. Segundo. Um... Only Vertices and Move. Agora eu vou fazer Esse aqui do meio, esses três do meio aqui Eu vou deletar para sempre Eles realmente não deveriam nem existir E vou H Tem um conectado aqui Não sei nem de onde ele é Tchau Tchau V para um lado e para o outro Beleza Agora eu vou fazer faces Essa face Isso do meio aqui some Essa face Essa face Essa face Veja que eu estou fazendo só faces intercaladas Ou seja Faça sim 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 Não Espero que na contagem Ele dê certo E fique faça sim Faça sim Faça não Ficou Beleza Beleza E agora Eu vou Clicar Nesses vértices Que eu criei aqui Right Vou ajustar Vou ajustar a posição deles De acordo com a Aqui Da Menina Falando isso Eu tenho que rejuntar isso aqui E pronto Juntei Vou pegar esses vértices aqui Que são especiais São diferentes Vou jogar aqui para baixo Onde vai ser O máximo da saia E vou Apertar Extruder Only Vértices And Move E apertar S De escala Para ir para o centro Beleza Feito isso Pronto Já temos O Inicio da saia Esse triângulo Esses Esses Vértices Que eu coloquei Para dentro aqui São triângulos Certo E esses Quadrados Aqui Se formam Fazendo Essa Pequena Esse pequeno Corte Dessa lei Corte bonitinho De saia de De garota colegial Normalmente as pessoas Não tem Uma base Para fazê-lo Eu já assisti alguns vídeos De Colegial Então quando eu olhei essa saia Eu falei É perfeito É igualzinho Só tem Babadas diferentes Tá Aqui ó Triângulo E Onde eu peguei? Não peguei essa Agora sim Como tem Aqui ó Aí 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 E Completo Aqui Finalmente Mas a saia, ela não pode ficar desse jeito Eu tenho que pegar essas arestas aqui E subdividi elas pelo menos em duas ou três vezes Para ela... Peraí Tool Shift Aí eu vou W Subdivide E eu vou colocar pelo menos três vezes Certo? Para que ela tenha Capacidade de se mover Beleza Agora eu tenho que resolver a normal As normais aqui devem estar todos os lados Normal Normal Make Normal Consistence Inside, Offside Pronto Eu posso alterar aqui A escala Para Isso aí já tomar a forma Do que ela vai tomar Para continuar O que mais eu posso fazer? Agora eu tenho que fazer Esse vestido Tomara que caia Que não é um tomara que caia facinho É um tomara que caia Que tem Um Cilhoreta muito estranho Então eu tenho que fazer Esse top Que ela usa aqui por baixo Primeiro Então eu vou selecionar A parte do top A parte do top Eu não vou Nem tirar do mesh Porque vai dar muito problema Se eu tirar do mesh Mas eu vou ter que Alterar algumas faces Aqui Essa face Vai virar Dois triângulos O que mais? Eu tenho que virar Dois triângulos Aqui Essa face Vai virar Não, não Nem preciso Vamos ver aqui Aqui Legal É Essa face Vai virar Dois triângulos E vou cortar Aqui no meio Fazer um triângulo Até menor Vamos ver como fica Essa união aqui E Desc 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 Bom Teve que ser assim Então agora Ó Ó Vai pegar Toda essa área Aqui Ó Vou pegar Toda essa área E vou dar um extruder Pra fora Eu não vou nem dividir Deixar aqui mesmo Porém Eu preferia que isso aqui fosse assim Ó Então provavelmente eu vou acabar Subdividindo isso aqui também Fazendo alguns quadradinhos Nem tudo é perfeito A gente faz o máximo que pode A gente faz o máximo que pode A gente faz o máximo que pode Pelos nossos modelinhos 3D Agora eu vou ter que aplicar Realmente eu vou ter que aplicar o Myro Pra mexer nas duas partes ao mesmo tempo Pra mexer nas duas partes ao mesmo tempo Certo Isso aqui A gente vai apertar Extruder A gente vai apertar S E a gente vai apertar Z Pra ele soltar Depois a gente vai Crescer um pouquinho Descer um pouquinho Crescer um pouquinho Depois apertar E Z um pouquinho Aqui ó Vai dar muitos smooths Até Essa parada ficar Bem concisa Junto com a mesh A gente vai deixar o máximo De colado No corpo aqui ó Junto Tem que crescer um pouquinho Nas costas do meu pente Pra dar Pra dar a sensação Que isso aqui não é Do corpo dela De verdade Apesar de estar Realmente muito conectado Com essa parte do corpo Vou descer um pouquinho Aqui em Z E Y X Smoke Tudo mais Tudo Pra dar Esse toque especial Aqui Beleza Feito isso Agora O personagem já não está Tão Sem vestido assim Vou pegar esses dois aqui Ok Vou começar A modelar O vestido Tomara Que caia Tomara que caia Ele deve estar Doando todinho Esses estrelas Aqui Porque esses estrelas Estão vendo Essas duas Quando aparece duas assim Na legal Foi muito Talão Olha lá Era publicar aqui Veja que eu não faço colado Na mesh De jeito nenhum Porque Essa parada aqui Se ela colar na mesh Ela não responde a fisica Nem De jeito nenhum Está Para lá dentro Tem que ver Aonde Vai passar Subdivide T Essa parte Eu vou apertar P E vou separar Fora do Um grubo Um Pequeno Sobretudo Complexo Complexo Mesmo Smooth Vou adicionar aqui Subdify Colocar o mínimo Possível Só para eu ver Como é que vai ficar E vou colocar Ela mais Redunda Possível Vem cá Reto Reto Feito Você Tô Sfére Agora Mais um pouco Mais um pouco Feito Smooth Smooth E aí Desc Agora Está um pouquinho Meio Não está 100% Não Eu vou deletar Esses vértices Eu vou puxar Aqui Está realmente reto T Smooth Vamos tentar Anixar isso aqui Mais reto possível Algumas personagens Scala em y Esses dois aqui Vão responder A um proportional Para z E negra Proportional Não precisa de mais Subdividentes Então Vou pegar Estas duas Vinhas E vou andar Subdivide Subdivide Não Está constante Também Vou dar Smooth Com Proportional Tudo Fique mais fácil Espero que na física Fique um pouco mais fácil Não vai ficar Direito Eu não vou ter que Corrigir muito Para aplicar a física E aí Está ótimo Vou rotacionar Aqui Deixar tudo Ok Aqui tem Um pequeno Brocho Não vou fazer Não vou fazer Subdivide Agora não Tenho que fazer O vestido Primeiro Como é que eu vou fazer O vestido Ele pega Ou menos Essa celuleta Deixa eu pensar Aqui Tá Pensei Eu vou pegar Isso aqui Para fazer o vestido Essa parte Eu vou pegar Shift D E aperto Selection Vou pegar Todas as linhas Aqui Essas linhas Aqui Vou dar Smooth 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 Corta bem Redondinho Tira proporcional Smooth 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 Agora vai ser Terrível Isso aqui A gente vai colocando No lugar certo Com certeza Tem paciência Vai ser Inimiga da perfeição Nesse modelo Essas linhas Aqui Eu não vou selecionar E Bom Tira Tira Aqui Eles vão se conectar Deu Mais um Mais um Esses aqui Eu vou colocar Vou meter Aqui Smooth Smooth Deixo reto Tenta Deixo reto Isso aqui Também Transpere Um pouco Aqui E Tira Tira Esposo B Reto Espere Vamos lá E esses vértices aqui vão subir Deixa eu ver todos os vértices que estão Começando a ficar fora do longo do eníquido Esse aqui também Beleza Então ele vai vindo aqui E daqui Feito? Não, aqui Eu acho Não, não boto não Uma coisa que vem da física Que física não se controla Se bota os parâmetros E espera que funcione corretamente Beleza? Agora eu vou Subcortar Múltiplas vezes Quatro Aqui Tenho que selecionar todos esses arestas Aqui, ó Em seleção em massa de arestas Aí eu vou lá no Na tool shift E primeiro aperto W Subdivide Aí quantas vezes? Uma porrada Dez vezes Tá bem Eu vou agora ajustar aqui Com o Proportional E Scale Com o chá Com o chá Smooth Smooth Bom, porque eu estou selecionando aqui E está pegando outras linhas Além dessa Eu não estou entendendo Tem que fazer com Sharp Com Sharp Eu tenho que pegar todo o mesh Para crescer tudo Só que o chá Para crescer tudo Aí eu De novo o mesh Também tem Z também aqui, ó E tento restaurar isso aqui para o O original Desenvolvimento 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 Aqui Nesses dois lados aqui Aqui se junta com esse E aqui Se junta Com esse Beleza Aqui Só que esses aqui Eu tenho que deixar junto com o corpo Porque eles não vão se mover Muito bem O restante vai Mas esses aqui Em especial não De acordo com a física Eu vou colocar Eu vou colocar esses Essa pequena linha aqui Para se mover Junto com o corpo Beleza Vou Clicar nos dois E mudar já Um no outro E vou tentar agora Pegar Essas duas aqui E unificá-las E unificá-las Esse aqui também vai se mover junto com o corpo E unificá-las Isso então Eu vou dar um Connected To frente Agora Vou fazer o Vou fazer o Brushzinho Estranho Estranho Vou tentar pegar uma normal aqui Essa aqui Pode ser Estranho Vou apertar Extruder Vou criar o Brushzinho Vou colocar o normal aqui Para um movimento diferenciado Por isso Não escolham roupas distintas Essa aqui Foi uma péssima escolha minha Quanto tempo de vídeo será que eu tenho? Ele já tem aqui 45 minutos É isso aí Bom Agora vou pegar isso aqui Vou dar um subdivide em tudo Logo E vou colocar a tua esféria Agora vou apertar Modify Solidify Todas as Faças que tiverem Podem Solidify Importante Para Principalmente Para a física Desse objeto Aqui Que vai ficar Um pouquinho No Normal Make normal Consistent Feito Todas as normais estão consistentes Vejam Até que parece Esse aqui Vai ficar solto Então ele vai aderir ao corpo O Si só Ok Eu posso fazer alguns Cortes Subcortes Etc E tal Mas eu não vou fazer mais Porque Já vai pesar na física Esses cortes E Agora eu vou pensar Se realmente eu faço Esses fios aqui Porque esses fios Realmente vão me barato Caramba Então eu não vou fazer isso Eu acho que eu fiz só Coleirinho aqui Coleirinho aqui é esse Eu só vou a gente pegar Essa parte aqui Extruder Vai para fora Controla Indiz E Aqui 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 Aí a gente tem que sobrepôr um no outro Mas é tranquilo É só a gente jogar um protótico Pegar esse vértice Extranger Aí a gente dá um Extranger interno aqui Puxa, puxa 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 Deixa eu ver se eu tenho Doblos Zero Doblos Ótimo Melhor Fiz até a metade Agora Viu se eu faço Vou dar um Extranger também Em escala pra dentro Vou eliminar essa face Vou ver se eu faço Ah Só fazer assim Uma hora Vê se eu preferir Pronto, já fiz a coleira Posso fazer mais uns detalhezinhos Tipo Subir Fazer bolinho Não vou fazer Não sei se vocês tiverem vontade de fazer E E até bom Vou deixar reto aqui Ó Scale 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 seasoning Vou botar Próximo Pequeno, grande Fone de ouvido Bom, o fone de ouvido por si só Parece que agora Hum, fone de ouvido pro cabelo Acho que vai ter que ser fácil do cabelo Vou ver aqui Então, o fone de ouvido vai ficar Hum, hum, hum Agora, agora Vou eliminar essas falsas Vou lá, do outro lado Eu elimino Essas também aqui Agora, vou eliminar Todas essas falsas aqui, que estão Irregulares Para aqui Para aqui Para aqui Essas falsas Essas falsas aqui Eu vou copiar Primeiro Depois, vou pegar as originais Deixa eu ver aqui Puxar um pouquinho para cima Vou criar as originais E se sumir com elas Agora eu vou tornar isso aqui Retíssimo Segura Puxa loop Scale em Y Zero Scale em Y Zero Scale em Y Scale em Y Zero Scale em Y Scale em Y Zero Scale em Y Scale em Y Eu já tenho uma argola de fone de ouvido, agora que eu preciso arrumar, eu preciso. Só conectados. Vamos encaixar? Não. Mais um pouquinho. Encaixei. Toesfere. Toesfere, mas quanto toesfere? Preciso só de 0.25. Encaixado. Agora eu venho aqui. Extrude. Inze. Coloco aqui. Do. Extrudez. Ih! Não, peraí. Aqui com os dois lados ao mesmo tempo. E eu tenho que encaixar de uma maneira que os dois lados fiquem mais ou menos iguais. Vou selecionar aqui. Extrudez. Extrudez. Desce em Y. Pronto. Extrudez. Em Y. Desce aqui. Extrudez. Em Z. Oh! Scale em Z. Isso foi para criar o fone. Bien, vejo. Se eu puxar para fora aqui agora. Ih! Não fiz a fone. Tó! Selecionei aqui. E selecionei aqui. Está do mesmo tempo. Extrudez. Scale em Y. Extrudez. Notem. Scale em Z. Agora pego essas duas aqui, pego essas pastas aqui e pego do outro lado também, aqui e aqui a gente vai fazer um extruder scale em x, extruder scale em x, extruder scale em z, aí eu vou clicar aqui em virtual origin, aí eu vou clicar aqui em virtual origin, e thumbs scale em self, feita... Ah... agora tem que conectar o cabelo ao fone de ouvido, haha que coisa mais legal! Só que o fone de ouvido aqui a gente vai ter que pegar mais uma estrela por aí Se eu ver não vou conectar não Vou pegar o fone de ouvido com o segundo objeto Vou pegar e selecionar o fone de ouvido com Ctrl L, apertar P e cortar ele fora Agora o cabelo aqui, o que eu vou fazer? Vou conectar face a face Opa, face a face não Essa 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 Aqui 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 É necessário destruir porque eu não conseguia ver com clareza onde o ouvido ficava Era algo horrível E principalmente também porque eu tinha usado uma referência que era exatamente a mesma O mesmo colaborador Que eu não conseguia ver com clareza onde o ouvido ficava Se eu vou dividir aqui Só que esse aqui vai ser um Upcut diferente Eu vou pegar Essas linhas em ordem aqui E vou apertar W Subdivise Mode Tá em 2 Pronto Aí ele já vai dar Smoke Um Subdivise diferente Vamos ver Então A minha personagem É essa aí Hum Posso Vou fazer um negócio aqui Fazer aquelas porcerias Fazer aquelas porcerias Extrase Em todos os lados ao mesmo tempo 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 Tudo atendendo É isso aí Disso Look Um hum, que fica zoando assim deixa eu fazer a procedura aqui espero que não zoe shift? não é... d extrader tira todos escala ah tá, já sei porque é mediano escala extrader ah, tira essas orientações scale minimiza smoke smoke control normals make normal systems control normals make systems e mais um apenas só mais um só que não tem nada no braço ficar completamente sem nada no braço também um pouquinho sem graça do e 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 agora eu vou deixa eu ver se eu der um edge split aqui vou colocar 60 graus todo o objeto vai ficar ok 75 75 70 aí você dá uma olhada se em algum lugar do mesh causa isso ok aqui ó vai ficar legal mas em algum lugar do mesh por exemplo que são retos senão vai ficar você tem que dar edge split shape edge assim isso aí pronto tá pronto modelo 3D agora só falta testar